e aí galerinha estamos descendo aqui a serra de francisco sá é muito perigoso aqui viu agora há pouco o caminhão ia colidindo com o outro aqui na traseira dele agora é igual a horinha é só que eu tava carregando a bateria a gopro não deu para filmar mas faltou nada um caminhão bater na traseira do outro aqui mas nessa curva aqui ó um vinha descendo carregado devagar o outro embalado por sorte deu espaço para passar não ia ia bater agora na traseira do outro aí é só bruto o trânsito aqui é intenso você não vê um carro de passeio pouco mas caminhão assim ó e daqui até a feira de santana o bicho pega é a fila da puta é a carreira de carregar porco foi o bater do que tem visto bem o bater de capitulo e a dais ou pinkel não porque não tem visto pode sair de seis erros aoimado assim사를 Situation de alumínio Vamos lá, enfrentar a fera Vamos lá, com total segurança, com paciência Vamos lá, enfrentar a fera 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 Tchau 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 Tchau